Pega! 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 Ah! Que lixo! Eu não pegou! Baby! Baby! Eu achei isso daí aqui Um chip secreto Baby? 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 Tá paralisado? Baby? Baby? Isso! Vocês dois estão muito preparados Com um chip novo de vocês Assim vocês ficam bem mais malvados E podem derrotar os Swords e o Playstation 2 Mostra como é a maldade de vocês Ah! Completei mais um jogo! Meu Deus! A gente vamo invadidos pelo Mimicube e o Xbox? Como que eles voltaram? Pronto! Aqui o código do Playstation 2 Slim Agora podemos hackeá-lo E a Dudu vai ficar louca Perdendo toda a memória Ei! Seu idiota! Chegamos! Vou acabar com o cara de vocês! E aí E aí E aí Tchau!